Vamos lá, processando o computador. Vamos lá saber quem serão os sortudos que compraram nas empresas parceiras, preencheram o QR Code e foram selecionados. Evaristo Pereira da Silva. Pamela Bezerra do Espaço VIP. Luiz Reis da França Neto, Rede Pós Sete Mares. Auracy Chaves de Sá, Sete Farma. Carla Daiane Santos, Chocoplast. Vanessa Nan, Instituto Visão Solidária. Marta Aparecida, Charântola, Pet Shop Cat Dog. Vinícius Lucas da Comercial Mariano. Maurício Dantas, Renan, Ren, Trilhas da Amazônia. Rosildo Moura de Souza, Estoque Materiais de Construção. E Rosildo, hein? Olha o Rosildo aí, boa sorte. Olha, mais um sorteio. A Frances Meire Beck, DMS Fibra. A Jaine Souza da Telas Concórdia. Remely Reis, Depós de Gás Avenida. Rosinei Matos da Silva, Açaí Superfruta. Gilberto Fagundes, Cassi Plaste. Keila Sorelli, Casa das Cores. Vanderlando Santos, Stop Car. Gabriela Rodrigues, Potumate, Francesqui, Duquituts da Tene. Marcelo Henrique Garcia Vieira Cicobi. Olha, gente, boa sorte pra vocês. Já estão com um pezinho dentro da nossa gincana, que acontece no próximo sábado, sem ser amanhã, tá? No dia 6 de julho, lá no Ginásio da Lagoa Maior Eduardo Milanes. Ó. Bem. Bate aqui. Meu Deus do céu. Não, saia daí. Intervalo e a gente volta. É já, já.